Pra ver se mata fechada Rio cruzei de canoa Eu venho de Colombo Não cheguei aqui à toa Pra ver se mata fechada Rio cruzei de canoa Eu venho de Colombo Não cheguei aqui à toa Os trolinho passava As mulher com os vestido grandão passeava E intercevia a roça de verdade no meio da cidade Ah, como tá diferente o São Paulo de agora Só se vê sobradão grande que vai-se embora Gostar de arranha-céu cheio de ginelinha Que de noite parece o céu com as estrelinhas conversando com o vento Com os letreiros que se acendem e se apagam brincadeira Brincando de esconder e dançando catira Pra nunca se esquecer do São Paulo Caipira Bom, hoje dia 12 de dezembro de 2009 Finalizando mais um ano aí, 2010 chegando Falar um pouco sobre o Colombo de Apiratininga Que é um grêmio recreativo de resistência cultural Fundado no dia 15 de maio de 2002 No qual eu tive o grande prazer De ter feito esse trabalho ao lado do meu grandíssimo amigo Max Christian Frauendorf E minha queridíssima companheira Lígia Fernandes Isso foi no dia 15 de maio de 2002, como eu já falei Num bate-papo informal em casa, 7 horas da noite Eu convidei o Max pra ele falar um pouco sobre o Carnaval de rua em São Paulo E aí no meio da conversa a gente bate-papo pra lá, bate-papo pra cá E a gente começou a avaliar o Carnaval paulistano Como estava degradado, assim, toda essa questão do Carnaval, né? Degradação, né? Os valores invertidos hoje E a gente começou a ficar muito chateado com isso Aí a gente falou, pô, a gente poderia montar um grêmio, né? De Carnaval de rua ou que falasse dessas coisas E preservar um pouco da velha guarda do samba paulista, né? Valorizando alguns nomes, né? Tipo o Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde, Toniquinho Batuqueiros E outros tantos que no decorrer do tempo a gente foi pesquisando e conhecendo mais E aí a gente empolgado naquele dia 15 de maio Ficou muito feliz, né? Saiu de lá, assim, quando ele saiu da casa da minha mãe Isso foi na Parada Inglesa E a gente ficou muito feliz No dia seguinte liguei para a Lígia E a Lígia estava uma semana namorando comigo Era o começo de namoro E ela, até só que eu fiz o convite Para montar um grêmio recreativo, né? De Carnaval, de desfile, as coisas E ela aceitou, meio receiosa E aí temos, então, a história do colombolo, né? Que na época ainda não tinha nome, né? Na época a gente estava procurando o nome E o Max a gente optou pelo nome A gente acabou optando pelo nome de Mocambo Paulistano Porque como a gente estava trabalhando Durante aquele mês que ela começa de trabalho De ir nas casas dos sambistas Entrevistar, escrever A gente ia em várias E a gente ia tudo no carro do Max Eu, a Lígia e o Max Para cima e para baixo Anotando E a gente achava que a gente estava trabalhando como um Mocambo, né? Que existia em cada canto que a gente ia Dos bairros de São Paulo, né? Então, a gente fez grandes entrevistas, assim Com o Zé da Caixa Que é o José Madre, né? Irmão da Madrinha Unice Rosimeire Marcondes, né? Que é neta da Madrinha Unice da Lava Peça Dona Aurora Gabriel Conhecido como Dona Lola, na época Entrevistar o Mousvaldinho da Cuíca E outros tantos nomes, né? E aí a gente ficou com o Mocambo Paulistano Que a gente achava que a gente era uma resistência, né? E aquilo tudo muito utópico, né? A gente sonhava de ter sede E nessa a gente... Durante aquele mês, aquela semana Tudo tinha um galo Onde eu morava sozinho lá na Vila Medeiros, na época E um galo ficava cantando muito, assim Todo dia, assim Já era três horas da manhã Ele já estava cantando Ele ficava cantando Isso me incomodava Porque eu não conseguia dormir E eu achava que ele estava cantando Aí já é piração minha Mas eu achava que ele estava cantando Para despertar alguma coisa nesse sentido Porque aquilo também não conseguia dormir Só pensando nisso a semana toda Aquilo era muito forte para mim De montar um Grêmio Uma coisa muito utópica e verdadeira Porque era muito real para mim Só que a gente sabia que era Era árduo, né? E aquele galo cantando Eu como falei, eu falei O Max, a gente poderia ter esse galo Aqui, ele está toda hora cantando Não deixo dormir Só fico pensando nisso Eu acho que ele... Aí o Max ali Entenderam que o galo poderia ser o símbolo do colombolo E a gente optou pelo galo As cores do galo Foi uma ideia nossa também Porque é uma homenagem à bandeira De Angola Vermelho e preto E amarelo O colombolo é rubro-negro Mas tem os detalhes A gente pegou da... E aí E aí E aí E aí E aí